Em todos os semáforos por todo o Brasil, você para o carro, sempre tem um carro ou outro, um vagabundo ou outro, pedindo um ajutório. Você espera um pouquinho. Tu estás bem de saúde? Sim, senhor? Estou. Então, espera um pouquinho. Por que tu não vais trabalhar? Nos Jogos Paralímpicos, tem camarada assim, os dois braços nadando. Camarada assim, as duas pernas voando na pista, com prótese de fibra de carvão, etc, etc, etc. Aí você passa no centro, na frente da igreja, um cara perdeu o braço e estende o outro, pedindo um ajutório. Por que o camarada não vai trabalhar? O guri, me ajuda, tio. Não, não vou te ajudar. Vai engraxar sapato, vai vender jornal na esquina. A Gisele Bint ganha 90 milhões de reais por ano, mais ou menos, 45 mil dólares, mais que isso. Ah, ganha demais, vamos fazer divisão de renda, essa elite, isto e aquilo. Não, é o suor dela, desde cedo na passarela. E estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu continuo a ver na televisão, antes dos Jogos do Brasília, em torno dos estádios, vagabundos lutando pelo passe livre, catraca livre dos ônibus. As empresas de transporte são empresas que visam ao lucro, fazem investimento para ganhar, oferecendo transporte para lá e para cá. Muito bem, se vão dar catraca livre, quem vai pagar? Quem vai subsidiar? A prefeitura, mas a prefeitura não produz dinheiro, tem que arrecadar dos impostos. E aí vai acontecer o seguinte, o vagabundão que pode pagar pelo transporte urbano, ou indo a pé, se for o caso, este camarada aí vai ser beneficiado em cima da contribuição compulsória de um operário, um cara de 48 anos, 50 anos, que rala como um louco, sai de madrugada de casa e não tem catraca livre, porque não é jovem, não é estudante. Vão trabalhar, vagabundos, catraca livre só na minha delegacia, na sala dos fundos e com o som bem alto, vagabundos.